E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaram lá do besouro de grama 2020? Eu achei muito bacana, cara. O Zeus é muito foda de colocar. Tanta gente junta pra trabalhar pra ele. Acho que isso é um grande líder, né? Mostrar pras pessoas uma causa, deixar todo mundo engajado, todo mundo se dedicado, sabendo o que tem que fazer pra sair ali o que tem que sair. E parabéns aos envolvidos. E aos Zeus, principalmente, que organizou tudo aquilo. Hoje a gente vai falar sobre higiene. Porque, assim, o universo conspira pra que eu fale sobre higiene. Me perguntaram esses dias se japonês é porco, o que eu achava sobre isso. E na época em que eu fui responder essa pergunta, eu falei que, na verdade, a forma como se enxerga a higiene é cultural e a cultura japonesa em relação à limpeza é meio diferente da nossa. Eu não sei por que cargas d'água. A Lari nem escutou essa conversa, mas hoje a gente estava no carro e, do nada, ela me fez essa pergunta se higiene era cultural. E eu achei uma deixa aqui pra falar com vocês sobre isso. Até porque isso tem muito a ver com o que eu ando lendo e o que eu ando pensando. E eu espero que isso seja útil no sentido de provocar reflexões aí na cabeça de vocês. Eu não quero que ninguém seja porco, pelo amor de Deus. E eu já quero deixar, assim, disclaimers, eu já quero deixar claro que eu não sou hipócrita, que eu também uso shampoo caro, que eu também uso desodorante e uma série de coisas. E eu não tenho nada contra isso. Meu problema não é ter alguma coisa contra shampoo caro e desodorante. Mas veja, já que ela tinha me feito essa pergunta e porque eu tinha tratado desse assunto, falando sobre a cultura, vamos lembrar que a gente mora num país onde a renda média per capita é R$1.200. Vamos lembrar disso. Em que as pessoas que estão ganhando R$600 de auxílio emergencial, elas estão vendo dinheiro que elas não estão acostumadas a poder gastar. e aí você olha, eu tirei do corredor onde a gente foi lá fazer compras, eu acho que não dá para ver muito bem, mas você tem alguma coisa entre R$25,00, R$30,00 e aí esse pote aqui que era um combinado, uma maçaroca que era um combinado, ela custava R$60,00, se não me engano. Vamos pegar R$60,00 e vamos dividir por R$1.200,00. A gente chega a uma cifra de 5%, 5%. Então, a gente mora num país onde a renda não é alta, onde o custo de vida é muito alto, e aí quando você vem aqui ao supermercado e você compra shampoo, se a sua renda estiver dentro da média per capita no país, você está gastando 5% da sua renda mensal com shampoo. E o que é um shampoo? Essa é a pergunta que eu quero que fique aqui para o final da nossa conversa. E eu quero também fazer vocês participarem de uma conversa que eu presenciei muito tempo atrás com um brasileiro, um japonês, a gente trabalhando junto, e o brasileiro tentando fazer, sem trozar ali, fazer amizade com o japonês, dependendo de mim, para servir de intérprete ali no meio da conversa. A gente trabalhou para caramba, todo mundo cansado no final do dia, e aí ele mandou uma, porra, fala para esse cara aqui que ele está fedido. E é engraçado, porque a tradução do idioma, da língua, ela é muito complexa, porque as palavras elas querem dizer muito mais do que elas querem dizer literalmente. Um brasileiro falando para o outro que o outro está fedido, na verdade, ele está tentando levar a intimidade dos dois para um outro nível, onde você já tem liberdade o suficiente para zoar com o outro e tentar criar ali um clima de descontração, porque aí o outro vai falar, ah, vem aqui, cheira meu sovaque, aproveita e cheira meu saco também. Homens são assim, eles se comportam desse jeito, e em nenhum momento foi uma sensação de nojo, do tipo, sai daqui, sai de perto de mim, porque eu não quero trabalhar com você. E eu tomo cuidado, né, nessas horas eu falo, ah, o cara está tentando ser seu amigo aí, ele está fazendo uma graça, dizendo que você está... eu explico, mas nesse dia eu estava meio que no automático, e aí eu falei, o cara falou lá que você está fedido, está fedendo. E aí o japonês, ele não deu risada, e ele falou assim, hum, é porque eu estava trabalhando. Então a gente tem dois pontos aí. Primeiro, um japonês que não entendeu como piada uma coisa que foi enviada como piada, e ele respondendo uma coisa da forma como ele interpretou, da forma como ele recebeu, e eu quero que vocês refletam comigo o que isso quer dizer a respeito do quanto é cultural a forma como a gente enxerga higiene. Quando eu falei, assim, o cara falou que você está fedido, e ele simplesmente falou assim, ratará e tetá, cará. Ratará e tetá. Ratará que eu trabalhar, e tetá. Ele estava fazendo isso. E cará, é porque, because, por quê? É porque eu estava trabalhando, naturalmente. Como que eu traduzo isso para o brasileiro sem frustrá-lo? Porque ele mandou uma coisa que ele queria que fosse uma brincadeira para aproximar os dois. Não tem como, né? Eu falei, ah, ele falou que ele está desse jeito aí, porque ele estava trabalhando. Ah, porra, mas não é um desodorante aí. E aí, assim, você chega num ponto em que a gente tem que entender por que a gente tem essa cobrança, em que é quase um pecado social a pessoa feder. Então, assim, não todo mundo siga essa regra. Muito cedo no metrô e nos ônibus, as pessoas não só não estão usando máscara, como elas já estão fedendo logo cedo de manhã, mas a gente acha uma reclamação legítima ao fato da gente reclamar que o outro está fedendo, porque a gente espera que ele não esteja. E essa é uma construção social nossa, que não existe em muitos outros países da maneira como existem para a gente. É a segunda vez que eu recomendo, e depois vai ter um vídeo somente sobre isso. Assistam Brasil Império na Amazon Prime, ou onde quer que vocês encontrem isso daí para assistir. Veja, pensa no seguinte, a humanidade, embora a gente tenha centenas de milhares de anos, a gente só começou a conviver em estruturas mais complexas, a se juntar em grupos maiores, porque a gente sempre foi muito tribal, mas a gente só começou a conviver com pessoas que a gente não conhece, seguindo determinadas leis de convívio social, há menos de 10 mil anos. A escrita existia há menos de 10 mil anos. 10 mil anos ainda pode ser um prazo, um período para você enorme, mas é perto da idade da Terra, perto de tudo que já aconteceu na história, perto de todas as espécies que já passaram por aqui, 100 mil anos é ontem. Mas 100 mil anos, 10 mil anos, é um período muito curto. E 200 anos? Cara, 200 anos, 250 anos, é praticamente nada. Praticamente nada. E aí, essa série Brasil Império, ela mostra como fugindo de Napoleão, tendo uma dificílima decisão a fazer, porque a França lá estava dominando a Europa inteira. Napoleão estava expandindo seu território, estava conquistando suas tropas, e estava isolando e exterminando completamente tudo que havia ali de oposição a ele. E para não ser subjulgado, o que que D. João VI fez? Ele tacou todo mundo no navio e veio para o Brasil. E chegaram aqui, trouxeram a corte, trouxeram toda a nobreza, trouxeram todos os pajuladores. Tinha uma coisa muito interessante, que era a cerimônia de beijar a mão à tarde. Então, à tarde, as pessoas que eram nobres, as pessoas que eram ricas o suficiente, as pessoas que tinham um grau de nobreza e sofisticação o suficiente, lhes era permitido comparecer à corte, entrar numa fila, beijar a mão de D. João VI, que carregava coroa, e fazer pedidos ali, e muitos pedidos eles eram atendidos pela realeza. Então, perceba. E o que compõe o resto da sociedade? Escravos e outros brancos desempregados e alguns poucos brancos empregados, mas ali seria muito difícil se você não fosse nobre, não fosse nobre. E por isso, a vitória, a vitória de um português ou de um brasileiro seria conseguir entrar nas graças da família real para que você conseguisse fazer um favor muito foda para ele, para conseguir, provando seu valor, um título de nobreza. Essa cultura, ela foi transportada para os dias de hoje, em que você sabe que você mora num país de administração de bosta tão ruim quanto a de João VI, de D. João VI, de D. Pedro I, de D. Pedro II, não existia uma administração eficaz aqui no Brasil e nós todos sabemos disso. Porém, você acredita que você pode se tornar amigo do rei e se você se tornar amigo do rei por um conhecimento de valor, aí você está com a sua estabilidade e a sua segurança garantida. Só que os títulos de nobreza, eles foram, eles mudaram de nome e hoje eles são cargos públicos. Hoje você quer passar num concurso público. Para quê? Para ganhar 15 pau, para ter estabilidade, para estar com a sua vida resolvida. quando você diz que você quer participar de um concurso público para fazer um trabalho que vale na rede privada 2 mil reais, mas que trabalhando para o Estado você vai ganhar 15, o que você está tentando é ser amigo do rei. Só que, vamos olhar, vamos ter uma visão mais ampla desse cara que era amigo do rei e que ele recebia um título de nobreza e vamos comparar ele com o escravo que estava ali do lado e com o branco desempregado e plebeu não nobre que estava ali do lado e vamos ver se, por natureza, ele tem alguma coisa melhor do que o outro, inerentemente melhor do que o outro, não. O português que conseguiu um título de nobreza por um favor muito grande que ele fez para o rei, por provar que ele tem uma utilidade muito grande que ele fez para o rei, ele não tem na sua composição na sua composição absolutamente nada, absolutamente nada melhor do que o negro e melhor do que o branco sem título. Mas, ele precisa ser reconhecido pela sociedade como alguém de nobreza. Por quê? Porque ele tem que provar um valor, porque ele tem que merecer as migalhas de Dom João VI e de sua corte. E ele tem que merecer os privilégios que depois se tornarão capitanias hereditárias, que se tornarão benefícios, que se tornarão cargos de responsabilidade para que você enriqueça através de desvios ilícitos ali do dinheiro público. E isso está na nossa formação, não foi o PT que inventou a corrupção. Ele só exponenciou a coisa toda. Por que eu estou dizendo tudo isso? Como você prova que você é inteligente se todo o resto é, entre aspas, burro? Como você prova que você é letrado se ninguém à sua volta sabe ler? Como você prova que você tem um conhecimento de valor se ninguém à sua volta detém esse conhecimento de valor? Então vamos dizer que eu falo inglês. Como que eu provo que eu falo inglês para um monte de gente que não fala? Então eu poderia falar que eu falo javanês também, o homem que falava javanês e que consegue uma série de favores por ter fluência nesse idioma, mas que na verdade não fala, estava mentindo. E a gente tem muita gente falsa nesse sentido. E na época da corte no Brasil aqui, não bastava que você fosse intelectual, você tinha que parecer intelectual. Você tinha que parecer intelectual para quê? Para estar nessa casta privilegiada que seria mantido pela corte de Dom João VI e pelas suas subsequentes estruturas corruptas e de favorecimento. E acima de tudo, era muito importante que você não trabalhasse, porque quando você olha para a beleza ao longo dessa época, o vestido das mulheres extremamente apertado, justo e colocado de uma forma em que ela não tinha flexibilidade. E se ela tivesse que agachar para pegar uma maçã que caiu no chão, ela rasgava o vestido inteiro. Onde que isso é bonito? Onde que isso é prático? Onde que isso é legal? Uma mulher da nossa geração, ela vestiria um vestido que não a permite agachar para provar que ela tem algum valor para a sociedade? Só que numa sociedade onde todas as mulheres da nobreza fazem isso, ela vai querer fazer também, porque ela também vai querer ser reconhecida como alguém de nobreza. Então, por não trabalhar, você prova que você faz parte de uma casta seleta de pessoas superiores às outras. Você tenta se distanciar ao máximo possível do trabalho, porque o trabalho não enobrece o homem. O trabalho é uma vergonha, o trabalho é uma coisa para escravos ou para as pessoas que não detêm esse conhecimento de qualidade, esse conhecimento superior que faz com que eles passem para o próximo nível. Está vendo como até hoje a gente entra na faculdade, na unigrana, iludido que a gente vai deter esse conhecimento, que a gente vai se tornar alguém superior aos demais, quando na verdade somos todos iguais, partilhando o mesmo mundo com as mesmas riquezas, só seguindo umas regras que são meio estranhas e que a gente deveria questionar? Sim. E aí você fala, porra, Fausto, mas no começo do vídeo você prometeu que esse vídeo seria sobre higiene. Ele é sobre higiene, porque quanto mais limpo você era, mais você mostrava que você estava distante do trabalho, que era uma coisa de escravos ou de pessoas incompetentes por não deterem conhecimento. E você estava numa época também em que as pessoas não conheciam vírus, bactérias, micro-organismos. Lembra que eu falei lá de mais de 100 mil anos da nossa espécie e que eu falei de menos de 10 mil anos de estruturas complexas de sociedade, a gente tem uns 6 mil anos aí de registros de escrita. Quanto tempo você acha que faz que a gente conhece as bactérias e os vírus? Fazem menos de 250 anos. Cara, 250 anos para a história é ontem. Menos de 300 anos, talvez esteja gerando. 300 anos para a história é ontem. Há 300 anos já existiam inúmeras sociedades muito bem formadas com uma cultura riquíssima, com uma história riquíssima e sem conhecimento nenhum de higiene básica. Existia essa tal teoria de miasmas e as pessoas achavam que o que deixava elas doentes era o cheiro da podridão. Se você tivesse um corpo morto, esse corpo ele ficaria fétido em sua decomposição. Que os ratos, que a sujeira, que aquela coisa porca acumulada, ela inalava um odor que se você respirasse você ficaria doente. Não está errado porque muita coisa a gente contrai pelo ar, mas também não está completo porque tem uma série de vírus aí que você só passa transando ou então através de um pernilongo ou através de um carrapato ou através de alguma coisa que vai servir, pulga, que vai infectar um rato, que vai contaminar alguma coisa. Você tem vírus aí, bactérias que passam por uma longa cadeia até chegarem nos seres humanos, mas as pessoas não conheciam esses micro-organismos. Hoje nós sabemos que a gente precisa lavar bem a mão, que a gente precisa tomar banho. Só que 300 anos atrás, isso é ontem na história, as pessoas não associavam o banho, a saúde, a saúde. E aí a gente tem no Brasil, a gente tem no Brasil uma sociedade que foi além com o negócio da limpeza, diferente das outras sociedades. Porque no Japão, por exemplo, você pode feder ao lado do seu colega e no final do dia ele fala assim, cara, você está fedendo. E sim, eu estou fedendo porque eu estava trabalhando, eu trabalhei o dia inteiro. E isso justifica o cheiro dele e ele não tem vergonha do cheiro do corpo dele porque afinal todos os japoneses em volta dele também tem corpos que fedem quando trabalham o dia inteiro. E é por isso que a gente acha um absurdo que num país extremamente tecnológico, num país extremamente rico, você chegue com as pessoas extremamente maquiadas e apresentáveis e elas estejam fedendo. E muitas vezes elas estejam com bafo porque a sociedade, a história e a cultura japonesa elas são muito mais antigas do que a pasta de dente e não que hoje não seja de uso comum, eles usam desodorante, eles também cuidam muito bem da higiene, mas isso, um cara do escritório, aquele cara que está trabalhando no ar-condicionado, quando você vai pegar um cara que está fazendo um trabalho braçal numa fábrica, ele não tem essa mesma preocupação e ele não tem essa vergonha imensa para a gente ficar com mau hálito e ficar fedendo no ônibus é a maior humilhação que você acha que você pode passar na sua vida. Passar um dia sem tomar banho, mesmo que esteja um frio do cacete e que você não tenha se sujado, para você é uma coisa que te rebaixa a uma categoria que não é a sua. E qual é o problema? Quando você não consegue identificar que a higiene é uma coisa cultural, você não consegue identificar um golpe desse aqui. Por quê? Porque a propaganda, você assiste novela de graça, você assiste noticiário de graça, porque você é exposto à propaganda. Isso desde antes do YouTube, desde que você se conhece por gente. Se você for um tiozinho como eu, desde que você é pequeno, você assiste desenho de graça, assiste jornal de graça, assiste novela de graça, só que a sua parte nessa brincadeira de ter a programação da televisão de graça é ficar exposto à propaganda. E a propaganda, ela precisa fazer valer o dinheiro que ela está colocando nessas emissoras. E para fazer valer, ela tem que vender o produto dela com lucro exorbitante. E para ela vender esse produto com lucro exorbitante, ela precisa embutir valor nisso. Como que você embute valor numa coisa que é sabão? Não, Fausto, é shampoo, é sabão. Não, Fausto, é shampoo, é sabão. Não, mas repõe o DNA, é sabão. Não, mas aqui recupera a raiz, é sabão. Não, mas aqui isso daqui altera a forma quântica como seus pensamentos funcionam por debaixo do seu cabelo, é sabão. Isso daqui é sabão, é uma variação de sabão. Isso daqui é barato de se fazer. Esse negócio aqui é barato de se fazer. Não, mas tem cheiro de alfazema, tem cheiro de flores do campo, tem o cheiro da sutileza, da riqueza. É sabão com valor agregado isso daqui. Então, vamos supor que nós, pessoas que jogamos BDO, por exemplo, vamos pegar as pessoas que jogam BDO que você conhece, vamos pegar um grupo de 5 mil pessoas, vamos cada um dar uns 10 contos e vamos comprar material, equipamento, matéria-prima para ver quanto de sabão a gente consegue fazer e vamos fazer o nosso shampoo e vamos colocar num pote não como esse bonitinho, com essa arte, com esse material, com essa sofisticação e com esses nomes em inglês e com esses nomes de tecnologia e de elemento misterioso que repõe o DNA, que regenera a raiz de não sei das quantas. Vamos tirar essa coisa quântica e vamos ver por quanto dinheiro a gente consegue fazer sabão e vamos ver se a gente não vem com um sabão da mesma textura, da mesma cremosidade que tem o mesmo efeito no seu cabelo com menos variação de perfume, mas que vai deixar o seu cabelo limpo e vamos ver quanto a gente vai gastar com isso daqui? 25, 30 centavos 40 centavos 80 centavos o litro e você com 5, 4 reais você poderia tomar banho o ano inteiro lavando o cabelo então você paga alguns centavos de sabão não é fausto é shampoo é shampoo healthy care skin care hair care veja existe uma coisa nesse shampoo que é sabão o que tem nesse shampoo é sabão e esse sabão você pagaria por 80 você daria 80 centavos nesse negócio todo o resto que você está comprando é valor agregado que foi especulado você pensa que uma prateleira enorme inteira dessa daqui ela é barata de sustentar quanto custa o aluguel de um espaço dentro de um supermercado com ar-condicionado com iluminação com corredor com gente repondo quanto custa a manutenção disso isso é uma fortuna não precisaria desse espaço todo quando você entra numa farmácia você tem 15% do espaço da farmácia ocupada por remédios e você tem 35% da farmácia ocupada com sabão é tudo sabão só que um sabão mais caro que o outro com um nome mais sofisticado do que o outro e você tem inúmeras empresas gastando muita grana e a troco disso você assiste novelas com propaganda seriado com propaganda e propaganda no meio dessa programação que fica gerando em você a necessidade de provar que você é uma pessoa diferente das outras porque você compra esse sabão porque você é uma pessoa diferente você é sofisticado você tem o DNA do seu cabelo regenerado com as raízes hidratadas com a flor da natureza do lírio do campo do alecrim dourado mas na verdade é tudo um grito para que você se destaque da classe trabalhadora sendo que você trabalhou o pedido o dia inteiro e aí você vai chegar em casa para tirar a pobreza do seu cabelo lavando ele você trabalhou o dia inteiro ali mas aí no final do dia o seu cabelo ele tem cheiro de alfazema porque você é uma pessoa limpa porque é que nós precisamos ser limpos essa é a questão o que é que tem de errado com o cheiro que tudo bem você não precisa ficar com aquele cheiro destragado de cinco dias sem tomar banho não precisa chega nesse ponto mas porque que o mínimo cheiro de trabalho ao longo do dia inteiro é uma coisa tão intolerável para a nossa cultura e não é para outras culturas para outros povos porque que a nossa autoimagem ela é tão dependente da forma como nós tratamos a higiene porque aqui eu falei do shampoo eu não falei do rímel eu não falei do perfume eu não falei da base do creme eu não falei de uma de uma ilusão artificial que está tentando transformar a gente numa coisa que não é ser humano e que se ainda é ser humano que pelo menos não é trabalhador desse tipo que se envolve no trabalho braçal porque se a gente se envolvesse no trabalho braçal e se a gente tivesse aí a gente não seria da nobreza a gente teria uma aparência meio zoada e aí você não teria o respeito e isso implicaria a segurança da sua própria sobrevivência já que você talvez sem ser amigo do rei sem ter aquela posição sem ter aquela promoção se você não parecer rica você não vai ser promovida a uma posição que te permita ser então assim a pergunta a reflexão que eu quero deixar aqui no final do vídeo é quanto dinheiro você gasta por mês para não parecer pobre e quão mais rico você seria se você não tivesse essa preocupação em parecer rico porque ser limpo é barato eu gostaria de contar esse segredo para vocês ser limpo é barato usar um shampoo que que regenera a DNA é é ficção científica por hora é isso grande abraço